Alô meu parceiro risado, alô Lucas Queixão Quer saber quem eu fui, toda a minha história Passados e glória, estrela perdida Quer saber quem eu fui, olhe na estante Meus troféus brilhantes, refletem a vida Fui o medo no olhar de alguém, mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom vaqueiro Fui uma linda história bem contada, campeão de vaquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui um amor que nunca quis amar E pra não me apegar, fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi logo no laço De coração vagabundo Alô João Neném, o Fitch Atrevido Golfe Nunes Central da pisadinha Quer saber quem eu sou, olhe na estante O retrato dela, todo é empoeirado E quer saber quem eu sou, olhe na estante Desde aqui do lado Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final, sou despedida De alguém que perdeu na vida Por amar sem ser amado E hoje só restou lamentação Eu perdi pra solidão O prazer de corregador O as da C2 Paredinha Furo Central da pisadinha E esse é meu parceiro Ednaldo Magnata Vem gravando o Wesley C2 de Milagres Bunda pra lá, bunda pra cá Sobe o barulho do mar O piseiro tá completo, eu fico boladão As novinha não quer mais parar Elas gostam de dançar Treme, treme, devagar, balança o rabetão Bunda pra lá, bunda pra cá Sobe o barulho do mar O piseiro tá completo, eu fico boladão As novinha não quer mais parar Elas gostam de dançar Treme, treme, devagar, balança o rabetão Tô virado desde ontem, não tô quase nada É rave na praia, não tô nem aí pra nada Só convidei as mais belas, segura que é pressão E as novinhas batem com a bunda no chão Tô virado desde ontem, não tô quase nada É rave na praia, não tô nem aí pra nada Só convidei as mais belas, segura que é pressão E as novinhas batem com a bunda no chão Bunda pra lá, bunda pra cá, sobe o barulho do mar O piseiro tá completo, eu fico boladão As novinhas não querem mais parar, elas gostam de dançar Treino, treino, devagar, balanço o rabetão Bunda pra lá, bunda pra cá, sobe o barulho do mar O piseiro tá completo, eu fico boladão As novinhas não querem mais parar, elas gostam de dançar Treino, treino, devagar, balanço o rabetão Alô Fernanda, alô Stephanie, Edson, Whelton, alô Cis Magrão, Xandão de Macapá Eu cheguei, foi cedo, 1h05 da madrugada, mas pra meu azar, minha mulher tava acordada Ela cega de raiva, eu bebo cego, saiba nada, o sol tava nascendo, enquanto eu apanhava O mundo girando e ela me esculhambando, levei uma mão de tapa, eu tava me explicando O mundo girando e ela me esculhambando, levei uma mão de tapa, eu tava me explicando O piseiro não acabou tarde, foi o sol que nasceu cedo Eu bebi, popô, tá tudo rodando, tá tudo girando, então é o mundo que tá bem O piseiro não acabou tarde, foi o sol que nasceu cedo Eu bebi, popô, tá tudo rodando, tá tudo girando, então é o mundo que tá bem Eu cheguei, foi cedo, 1h05 da madrugada, mas pra meu azar, minha mulher tava acordada Ela cega de raiva, eu bebo cego, saiba nada, o sol tava nascendo, enquanto eu apanhava O mundo girando e ela me esculhambando, levei uma mão de tapa, eu tava me explicando O mundo girando e ela me esculhambando, levei uma mão de tapa, eu tava me explicando O piseiro não acabou tarde, foi o sol que nasceu cedo Eu bebi, popô, tá tudo rodando, tá tudo girando, então é o mundo que tá bem O piseiro não acabou tarde, foi o sol que nasceu cedo Eu bebi, popô, tá tudo rodando, tá tudo girando, então é o mundo que tá bem Falouzão para meu primo de Zor, lá em Tocantins J.A.R. e Gávez Ela pensou Que eu iria superar Me acaba na cachaça Ia me desmantelar Mas não sabia Que era tudo ilusão Que eu era protegido E tinha Deus no coração Dei a volta por cima E mostrei pra ela o homem que sou E não quero mais o seu amor Eu dei a volta por cima E mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo que eu não volto pra você Te amei, fui enganado Te amei, fui enganado E é você quem vai sofrer De tudo que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Só eu quem vou desprezo E gostar de tudo que eu não volto pra você Faredinha profissão Ela pensou Que eu iria superar Me acaba na cachaça Ia me desmantelar Mas não sabia Que era tudo ilusão Que eu era protegido E tinha Deus no coração Dei a volta por cima E mostrei pra ela o homem que sou E não quero mais o seu amor Eu dei a volta por cima E mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo que eu não volto pra você Te amei, fui enganado E é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Só eu quem vou desprezar Pode tentar de tudo que eu não volto pra você Te amei, fui enganado Te amei, fui enganado E é você quem vai sofrer Pode tentar de tudo que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Só eu quem vou desprezar Música 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 E essa é mais uma do VN Não faz jogo duro Não finge ser difícil Tentei te esquecer Confesso eu não consigo Olhando a sua foto Eu lembrei de você Me diz o que é que eu faço Sem você não vou viver Volta Volta Acaba logo com esse drama Vamos esquecer o passado Volta e vem pra nossa cama Volta Não me deixe aqui sozinho Eu preciso de carinho Esse cara que te ama Volta Volta Acaba logo com esse drama Volta Volta Abraça a galera do Lago, a turma boa do tabuleiro Não faz roubo duro, não finge ser difícil Tentei te esquecer, confesso eu não consigo Olhando a sua foto, eu lembrei de você Vem dizer o que é que eu faço, sem você não vou viver Volta, acaba logo com esse drama Vamos esquecer o passado, volta e vem pra nossa cama Volta, não me deixa aqui sozinho Eu preciso de carinho, esse cara que te ama Volta, acaba logo com esse drama Vamos esquecer o passado, volta e vem pra nossa cama Volta, não me deixa aqui sozinho Eu preciso de carinho, esse cara que te ama Alô Raílson, alô Edilene Meu amigo Demi Alô Francisco Moreira Tchau, tchau Tchau, tchau Vem gravando o AVC, vês Fino de semana chegou, já tô indo pro piseiro Hoje vai ter forró pra nós dançar o dia inteiro Convidei a mulherada, já liguei o paredão Já comprei a bebida, hoje nós bota pressão A cachaça tá na mesa, o desmantelo começou Então respeita aí menina, é piseiro no interior Aqui na minha região, o negócio é diferente O piseiro contagiou e nós tamo botando Quem tá mulherada rebolando na frente do paredão Pense num negócio bom, daqui não saio mais não Aqui na minha região, o negócio é diferente O piseiro contagiou e nós tamo botando Quem tá mulherada rebolando na frente do paredão Pense num negócio bom, daqui não saio mais não Ei, me chama eu piseiro E esse é teu parceiro, Ednaldo Magnata Chama no piseiro, vai! Estola ali, vai! Fino de semana chegou, já tô indo pro piseiro Hoje vai ter forró pra nós dançar o dia inteiro Convidei a mulherada, já liguei o paredão Já comprei a bebida, hoje nós bota pressão A cachaça tá na mesa, o desmantelo começou Então respeita aí menina, é piseiro no interior Aqui na minha região, o negócio é diferente O piseiro contagiou e nós tamo botando Quem tá mulherada rebolando na frente do paredão Pense num negócio bom, daqui não saio mais não Aqui na minha região, o negócio é diferente O piseiro contagiou e nós tamo botando Quem tá mulherada rebolando na frente do paredão Pense num negócio bom, daqui não saio mais não Pense num negócio bom, daqui não saio mais não Pense num negócio bom, daqui não saio mais não Chora no final, a boca que te beijar vai acabar bebendo O coração que te amar vai acabar sofrendo, fica com você É pedir pra chorar, é pedir pra sofrer A boca que te beijar vai acabar bebendo O coração que te amar vai acabar sofrendo, fica com você É pedir pra chorar, é pedir pra sofrer Paredinha Black Wage, Vitor do Grave e Gonçalo Cidez Turma do Cruzeiro de Albaia Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro Acai seu jogo de sedução, conheço a sua cama, já era tá sem jeito Lá vai mais um otário do seu coração O seu hobby é paz e amor, depois que se apaixona você diz que acabou É sempre igual, começa sorrindo e chora no final A boca que te beijar vai acabar bebendo O coração que te amar vai acabar sofrendo, fica com você É pedir pra chorar, é pedir pra sofrer A boca que te beijar vai acabar bebendo O coração que te amar vai acabar sofrendo, fica com você É pedir pra chorar, é pedir pra sofrer Caralhoho,�ira, beijo, vá Caralho, beijar vai Alô novo, alô, jáque Confia no compositor Caralho,érbio, caralho, ar Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Já fazia um tempo que eu não fui mais pro priseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Já fazia um tempo que eu não fui mais pro priseiro Era poeira subindo, foi de todo animado Lançando a pisadinha ninguém ficava parado No swing do teclado, o povo que contagia Só volto pra casa quando amanheceu o dia Era poeira subindo, o povo todo animado Lançando a pisadinha ninguém ficava parado No swing do teclado, o povo que contagia Só volto pra casa quando amanheceu o dia Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Já fazia um tempo que eu não fui mais pro priseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Já fazia um tempo que eu não fui mais pro priseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Já fazia um tempo que eu não fui mais pro priseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Já fazia um tempo que eu não fui mais pro priseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Já faz um tempo que eu não fui mais pro Fizeiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Já faz um tempo que eu não fui mais pro Fizeiro Era poeira subindo, o povo todo animado Passando a pisadinha, ninguém ficava parado No swing do teclado, o povo que contagia Só volto pra casa quando amanheceu o dia Era poeira subindo, o povo todo animado Passando a pisadinha, ninguém ficava parado No swing do teclado, o povo que contagia Só volto pra casa quando amanheceu o dia Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Já faz um tempo que eu não fui mais pro Fizeiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo Já faz um tempo que eu não fui mais pro Fizeiro Essa é a pisadinha do Reni, nunca disse que é claro Espera aí, pá! É, menino, chama no Fizeiro Alô, Gilvan Grangeiro Eu sou da favela, ela é do Parkway Na rua de terra, ela só anda de jaguar Eu na vaquejado, ela nas aulas de inglês Quando estou com ela, isso pra mim tanto faz Não importa chuva, o lugar onde Quando tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Me diz o seu nome O que me interessa nessa vida Não é que tenho, que sim, que sou Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Essa é a pisadinha do Reni, nunca disse que é claro Eu sou da favela, ela é do parque Way Na rua de terra ela só anda de jaguar Eu na raqueira dela nas aulas de inglês Mas quando estou com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, o lugar onde Quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor E diz o seu nome, o que me interessa nesta vida Não é que tem, e sim o que sou Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Falou que sou teu noivo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Falou que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só ligar pra mim, que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo E é só me ligar, que a perna fica danda Pra ter saudade eu vou morar na sua cama Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar E eu vou correndo te encontrar Vem gravando o Wesley, seu Deus Jackson da Paredinha, JR Jeito a história Falou que tô com nojo da minha cara Que não quero te ver nem de graça Falou que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só ligar pra mim, que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica danda Pra ter saudade eu vou morar na sua cama Basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Alô Lucas e Vento Alô Aloysia Abraçar minha esposa Ana Meus filhinhos Vitor Vitória na Vivian E quando se sente sozinha Vai lembrar que eu existo Eu estarei aqui na minha Pra lembrar do seu sorriso O seu beijo é mais doce do que o mel Sem você eu sou mais fraco que o papel O seu cheiro é o que faz me enlouquecer Não sei nem como eu fui me apaixonar por você E quem falou que não me amava se apaixonou Logo eu que romântico eu não sou Tentei até me apegar a outro alguém Só agora vi o quanto você me faz bem Tentei até te esquecer Mas tudo só faz lembrar você Estou falando com a voz e o coração Estou preso lá nas mais fortes prisão Que se chama amor e solidão 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 Alô Zé Boró Alô Henrique Meu mano Luiz Paulo E quando se sente sozinha Vai lembrar que eu existo Eu estarei aqui na minha Pra lembrar do seu sorriso O seu beijo é mais doce do que o mel Sem você eu sou mais fraco que o papel O seu cheiro é o que faz me enlouquecer Não sei nem como eu fui me apaixonar por você E quem falou que não me amava E quem falou que não me amava se apaixonou Logo eu que romântico eu não sou Tentei até me apegar a outro alguém Só agora vi o quanto você me faz bem Tentei até te esquecer Mas tudo só me faz lembrar você Estou falando com a voz e o coração Estou preso na das mais fortes prisão Que se chama amor e solidão 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 Alô meus manos Zé Batista Alô Cícero Batista Alô Gilberto Vem gravando as CDs de milagres Cair numa disputa não dói Dói a sofrer por uma oranha Por causa dessa dor que me estrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você 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 Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você, chama Alô Chimara, alô Davi Meu amigo Tiago, alô Pauliana, alô Delide Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo dar o mal Esse amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo dar o mal Mas no final da disputa, eu pensando nela, acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa, não dói, dói, eu tô preocupando Por causa dessa dor que destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa, não dói, dói, eu tô preocupando Por causa dessa dor que destrói, eu não bati essa senha Mas eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Mas eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Carvalho, desejo, vai, fora aí vai Este amor diferenciado me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração, até meu alazão, não consigo dar o mal Mas no final da disputa, eu pensando nela, acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente, quando o boi saiu, eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa, não dói, dói, eu tô preocupando Por causa dessa dor que destrói, eu não bati essa senha Caí numa disputa, não dói, dói, eu tô preocupando Por causa dessa dor que destrói, mas eu perdi essa senha Mas eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Mas eu perdi você, eu perdi você, eu perdi você Alôzão para meus manos, em Clementina, São Paulo Alôzão minhas cunhadas e meus sobrinhos E esse é mais um Aditinho Algo Pisado em Anielos Teclas Ouvir falar que você, já tem um novo amor O que importa é saber, porque por outro me trocou Tô aqui sentado num bar, tentando te esquecer O que me resta é chorar O que eu vou fazer, pra tirar você do meu peito Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, me tira dessa solidão Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, me tira dessa solidão Vem, estoura aí pai Alôzão meu amigo do teu Alô nego pinto, alô Mauro Alô Giovânio Ouvir falar que você, já tem um novo amor O que importa é saber, porque por outro me trocou Tô aqui sentado num bar, tentando te esquecer O que me resta é chorar O que eu vou fazer, pra tirar você do meu peito Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, me tira dessa solidão Volte amor, volta pro meu coração Volte amor, me tira dessa solidão Volte amor, volta pro meu coração 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 E aí menino, chama no piseiro Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz, com quem você tá falando agora Sou mais um, amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, que ela fez, o que tá me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz, com quem você tá falando agora Sou mais um, amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, que ela fez, o que tá me prometendo agora E ela tá no viva voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no viva voz, ouvi você falar de nós Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá Alô Alex, alô Chima, alô Gilberto Alô Loro do Bar Alô Loro do Bar Alô Loro do Bar Alô Loro do Bar Alô Loro do Bar